É treta, colegas! É treta! Eu tô tentando gritar, mas não tá indo, gente. Eu tô com muita dor de garganta, gente. Tô super ruim, aliás, eu acho que se não melhorar até amanhã eu vou ter que ir no hospital. Porque olha, sei lá o que aconteceu, do dia pra noite eu fiquei ruim, gente. Mas enfim, eu não podia deixar vocês sem vídeo, então me desculpem se eu saí um pouquinho fanha nesse vídeo, se eu ficar meio ofegante. É que eu tô bem ruizinha, mas tô aqui com vocês, tá bom? Bora fazer um dois em um, então. Dois babadinhos em um só vídeo. Vamos começar com o Felipe Neto, gente. Eu já falei sobre isso com vocês. Tem um vídeo que eu postei aqui no canal, que acho que o título é o fim do YouTube. Assistam esse vídeo. Eu falei que a coisa tá feia, gente, pra nós que somos criadores de conteúdo, por causa de plataformas rápidas como o TikTok. Vocês estão querendo muito mais consumir um conteúdo rápido, vazio, um conteúdo que é rapidinho, por exemplo, o tempo que vocês veem um vídeo aqui, sei lá, vocês veem 10 vídeos do TikTok, e vocês estão preferindo muito mais isso, e vocês estão acabando com o YouTube, gente. Acabando com nós, youtubers, e com a plataforma. Porque a gente não sabe como a gente vai sobreviver aqui, o que vai ser do YouTube, e é muito triste. O Felipe até postou nos stories dele, tem tudo aqui no canal, gente, nesse vídeo que eu falei pra vocês. Que o TikTok tá gerando várias crises de ansiedade nos jovens, porque, gente, você consumir esse conteúdo rápido, o tempo todo, rápido, 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 teu cérebro, cara, mora pifa, sabe? É uma ansiedade muito grande. Você fica ali, ó, um, outro, 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 outro. Gente, isso faz muito mal. O nosso corpo precisa relaxar. É importante que você assista um vídeo no YouTube, que você assista um filme, sabe? Uma série pra relaxar seu corpo, gente. Por que que a gente precisa dormir? Porque a gente precisa desligar. E a mesma coisa de assistir um filme, uma série, vocês não têm mais paciência pra ver um filme de duas horas, uma série. Vocês querem só o TikTok, e isso tá prejudicando muita gente. Eu vou jogar pra vocês o que o Felipe postou no Twitter, mas eu vou ler com vocês. Joga! O que ele falou, gente? Um alerta sobre o futuro do entretenimento. Os youtubers estão acabando. Pois é. O cenário de filmes e séries está sob ameaça. A timeline infinita de vídeos curtos está dominando o mundo, criando uma humanidade totalmente viciada em dopamina. O papo é sério. E aí ele botou um vídeo, né, que ele fez, ó, Felipe Neto declara guerra ao TikTok e tudo mais. Gente, o negócio é sério mesmo, tá? Eu realmente também tô passando por isso. Não sei o que eu vou fazer, porque esse aqui é o meu trabalho. E, assim, vocês não têm mais interesse em assistir vídeos, né? E olha que meus vídeos nem são longos, gente. Oito minutos, mas pra vocês é o fim do mundo, né? Pra vocês é muito... Cara, não sejam assim. Primeiro que vocês vão acabar com essa plataforma que eu acho linda. É a plataforma aí que criou tantos youtubers, né? Que a gente se dedica. Que, gente, dá muito mais trabalho do que fazer videozinho rápido, gravar pro YouTube. Pode ter certeza. Vocês vão acabar com essa plataforma. Vocês viram o Felipe falando filmes e séries em ameaça, gente. Pelo amor de Deus, eu amo assistir uma série, um filme. Então, assim, saber que essas coisas, sabe? Então, ameaça pra ficar videozinho rápido no TikTok, assim, que nem doido. Gente, que isso, cara? Que isso? Vocês vão acabar com a saúde de vocês. Vocês vão despertar um monte de crise de ansiedade. E acabar com o YouTube. Mas aí é uma questão de, né? Se vocês querem continuar com isso, ok. Eu não consumo o TikTok. Não vou consumir o TikTok. Não é algo que me agrade e eu espero de verdade que, sei lá, as pessoas tenham algum tipo de noção que elas estão se destruindo com esse tipo de conteúdo. Complicado, né, gente? A gente tá avisando, a gente tá falando, mas é da preferência de cada um. O que vocês acharam aí desse desabafo de novo do Felipe falando? Se você tá muito sem entender, tem vídeo no meu canal, como eu falei pra vocês, gente. Então, vejam esse vídeo, o fim do YouTube, tá? Que tem muito a ver com o que eu tô falando agora. E, realmente, eu tô vendo essa plataforma chegar ao fim. É complicado, gente. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo. Deixa o seu like pra mim, porque eu ainda sou uma das poucas que tá aqui assistindo no YouTube. Deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias. Mesmo quando eu tô ruim assim, tem vídeo novo. Então, se inscreve aqui embaixo, tá bom? E ativa o sininho. Bora o babado número 2 desse vídeo. Que babado. E vamos falar de By Pamela, gente. Fazia tempo que a gente não falava da Pamela aqui no canal, né? Ela não tem se envolvida em polêmicas, em confusões, nem nada do tipo. Então, faz tempo que a gente não fala da Pamela por aqui. Mais uma coisa que chamou a atenção das pessoas foi que a Pamela, ela mudou de Goiânia e ela tá voltando a morar em São Paulo. Na verdade, a Pamela morava em São Paulo e aí ela entrou pra agência da Virgínia, né? Pra agência de marketing aí da Virgínia. E aí a Talismã, né? Foi mó auê. Todo mundo postando feliz dessa amizade das duas ter voltado e da Pamela ser agenciada pela Talismã. E aí, com isso, a Pamela mudou pra Goiânia, né? Só que a Pamela, ela comprou um duplex aqui em São Paulo. Um apartamento maravilhoso, gente. Tá muito certa, né? Merece, trabalha pra isso. Só que a Pamela não se adaptou à Goiânia e ela voltou a morar aqui em São Paulo. E isso bastou pra muitas pessoas, pelo que eu vi, assim, de comentários, acharem que a Pamela e a Virgínia brigaram, né? Que teve algum problema, né? Que, na verdade, a relação das duas não tá mais a mesma. Até porque elas estavam muito juntas, né? Tavam gravando vídeos juntas e tal. E, de repente, a gente não viu mais a Pamela junto com a Virgínia, a Virgínia junto com a Pamela, as duas gravando. A gente não viu mais, né? Essa relação sumiu aos nossos olhos, né, gente? Eu não acho que teve uma briga, nada do tipo, né? Até porque a Virgínia comentou, falando sobre o apartamento, a Virgínia comentou desejando o melhor pra ela. Então, não acredito que teve uma briga. Acho que pode ser, sei lá, gente, um afastamento da vida mesmo, né? A Virgínia tem a filha dela, tem as coisas dela, a Pamela tem as coisas dela. Então, acho que talvez, né, não dêem pra estar juntas o tempo todo, não sei. Eu vi um comentário que uma pessoa deixou no Instagram, Let's Gossip, e a Let's Pirna é amiga aí de todos os famosos e tal, e ela respondeu sobre isso. Ó, deixa eu achar o comentário aqui, eu vou ler pra vocês. A pessoa comentou, ó, dá pra ver claramente que ela se arrependeu, ela, Pamela, né? Que ela se arrependeu de morar perto da Virgínia. Ela mesma já falou que não via a hora de voltar pra São Paulo. A bichinha tava isolada. Muita gente tá falando isso, né, que ela mudou por causa da Virgínia, ela tá nesmã e tudo mais, mas a Virgínia meio que não tava dando bola pra Pamela, as duas não estavam mais sendo vistas juntos, e aí a Pamela se arrependeu, se sentiu sozinha, e resolveu voltar pra São Paulo. E aí a Let's Pir respondeu a esse comentário, ó, de toda forma, ela e a Virgínia mantém amizade, o relacionamento profissional, e a Virgínia até comentou no post, desmentindo as fake news de que elas estavam afastadas ou brigadas. Não tô aí, né, gente? Inclusive a Virgínia comentou no post que a Pamela fez sobre o duplex e tal, ó, parabéns, Pam, você merece. Então assim, gente, eu não sei se elas estão melhores amigas, né, super próximas, mas a relação profissional continua, e elas mantêm uma amizade também. Eu acho que é difícil, gente, às vezes você muda de cidade, e aí você não se adapta, sabe? Você não consegue se adaptar ao local, e você sente falta da sua cidade. Goiânia é muito diferente de São Paulo. Então quem tá acostumado com uma situação, às vezes não consegue acostumar com outra, sabe? Eu acho que é mais isso, talvez, não sei se a família da Pamela tá aqui em São Paulo também, os amigos, e aí, né, sente falta mesmo. Mas eu tenho certeza que as duas são super profissionais e que tá tudo bem entre elas, gente. Acho que não teve nenhuma briga, nada do tipo. Mas eu acho que a Pamela realmente tem que ir, né, ir pra onde ela se sente mais feliz, mais confortável, e se ela se sente melhor em São Paulo, ela tem que ir morar onde ela se sente melhor, né? Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Vocês acham que teve uma briga, teve uma discussão, ou vocês acham que as duas se afastaram e aí a Pamela ficou meio perdida, falou, pô, o que eu tô fazendo em Goiânia, já que, né, eu vim por causa da talismã da Virgínia e a gente não tá próximo? Ou vocês acham que não tem nada a ver com a Virgínia, e que ela simplesmente sentiu falta de São Paulo e resolveu morar em São Paulo de novo? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde, assim que tiver 30, eu tô aparecendo e é assim que minha garganta permitir também. Beijo, 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 muito, muito, muito vocês e fuuu!